Nosso vídeo de hoje é sobre um react, sobre uma cirurgia que é muito comum aqui no nosso canal e que vocês ficam super interessados para fazer. A labioplastia, a ninfoplastia e a cirurgia íntima. Vem comigo! Nosso vídeo vai ser pontual em um vídeo comentando sobre um vídeo de Beverly Hills Vergena. Ou seja, isso aqui é um lugar Dr. Katzen fazendo a cirurgia plástica. A gente vai botar um pequenininho aqui do lado e ali você vai ver a cirurgia realmente acontecendo. Por que a gente não pode mostrar a nossa cirurgia? Por que a gente não pode mostrar o nosso dia a dia de cirúrgico? Não podemos mostrar justamente porque o CRM e todos os conselhos não permitem a nossa cirurgia. Mas eu estou fazendo um react sobre uma cirurgia que está no YouTube, que não é nada meu, não é minha paciente e apenas eu estou comentando, eu estou aqui como um comentarista cirúrgico dessa cirurgia. Vamos ao vídeo! Antes de ir no vídeo! Te inscreve no nosso canal, compartilha, comenta, baixa aqui de onde você está falando. Eu quero saber realmente, eu quero saber se você quer saber mais sobre essa cirurgia. E eu te peço também que você clique no curtir, no botãozinho do curtir. Isso está nos ajudando a cada vez mais aparecer para várias pessoas no mundo todo. Nosso vídeo de hoje é um react sobre labioplastia. Vamos lá! Bom, aqui ele mostra Beverly Hills, linda, maravilhosa, nunca fui, quero ir ainda. Mostra marcas famosas como a Fendi ali e aqui ele, o Dr. Katzen, ele comenta um pouquinho do que ele vai fazer. Vou acelerar um pouquinho o vídeo aqui, só um pouquinho. Aqui ele faz a medida de quanto que ele vai ressecar de cada lado. Então, ele está... Essa técnica é uma técnica de amputação. Ele mostra os pequenos lábios, mostra os grandes lábios, mostra o intróito vaginal, mostra o clitóris, mostra o que ele vai ressecar. A sobra de pele excedente do pequeno lábio, ele traciona, puxa, mede, avalia o quanto vai ressecar. E a técnica que ele faz não é a nossa técnica, tá? Quem sabe, quem já viu vídeos falando como a gente faz, eu tenho um vídeo aqui, que já deu mais de um milhão de visualizações aqui, ó. Esse vídeo é o que a gente faz. Essa técnica que o Dr. Timot Kitsen faz, não é o que a gente faz. Ele está amputando totalmente os pequenos lábios. Eu não gosto dessa técnica justamente porque fica muito anti-estético. Ali ele está ressecando total. E ali ele usa a agulha para demarcar a área certinha que vai amputar. E aí ele está, através de uma caneta especial, essa caneta é estéreo, é apropriada para isso. Ele demarca toda a região onde vai ressecar. E agora ele começa a infiltrar. A infiltração é com anestésico, é para diminuir o sangramento, é para depois de um pós-operatório. Aqui ela está totalmente anestesiada, mas no pós-operatório imediato, ela não sentir nada de dor. Então tudo isso é precaução para um pós-operatório legal. Aqui ele resseca toda a região dos pequenos lábios. Está ressecando. Mostra todo o vídeo. São cenas fortes, por isso que eu quis botar pequenininho aqui. Se você quiser, você amplia. Esse é o nosso dia a dia, com muito cuidado, segurança, porém essa técnica eu enfatizo. Não é a técnica que eu faço, tá? Eu acho que não fica legal a parte estética. Porque fica sem os pequenos lábios. Tem que ter a anatomia dos pequenos lábios. Aqui ele resseca tudo, vai tirando, tirando, tirando. Vamos acelerar um pouquinho. Um pouco de sangramento normal, ele corta com bisturi a pele e depois ele vai ressecando a mucosa toda com uma tesoura, mostrando todo o procedimento. Caraca! Essa canetinha amarela é o cautério. Então, para evitar um sangramento, ele vai cauterizando toda essa região. E aí, agora, provavelmente, ele vai fazer do outro lado, antes de estruturar ela. E nota que fica faltando alguma coisa. O vídeo que você vai ver a minha cirurgia sendo realizada, a técnica da minha cirurgia, não propriamente a minha cirurgia, mas a técnica que eu faço no dia a dia, é esse vídeo aqui. Agora, ele começa o outro lado, que está bem mais sangrativo. Talvez a questão da anestesia também tem uma substância, que é chamada adrenalina, que serve para vaso, constringir o vaso, para diminuir o sangramento. Mas parece que ali não funcionou muito bem, está sangrando um pouquinho. Enfim, ele tirou de um lado, tirou de outro, vai suturar, vai fazer uma técnica com um fio. Esse fio que ele usa é o mesmo, que nós utilizamos. É um fio catigu, é um fio absorvível, que não precisa tirar, depois os pontos absorvem. E, provavelmente, ele deve estar usando o monocryl na parte mais interna. Então, aqui ele vai evoluindo, vai fazendo os pontinhos certinhos. Esse caninho que aparece no vídeo é, provavelmente, a sonda urinária dela. Então, ela está com uma sonda, uma sonda para ela conseguir urinar. Passou um sonda aqui. E aí, ele vem dando pontos separados, um ponto hemostático para melhorar, evitar o sangramento. E ele vem finalizando também com um ponto externo. E aqui ele mostra o antes e o depois. Posso falar uma coisa muito sincera? Olha como ficou esse resultado. Não ficou legal. Na minha opinião, eu estou fazendo uma crítica, porque eu sou cirurgião. Digamos aqui que eu sou um crítico, mas não ficou legal. Ficou amputado. Ficou muito exposto o entróito vaginal. A anatomia da mulher precisa um contorno estético ali, que faça um leve fechamento do entróito vaginal. E sim, a formação, existe a formação dos pequenos lábios. Aqui ele não fez os pequenos lábios. Não existe. Ele amputou totalmente. Talvez, ao longo do tempo, possa ficar bonito. Não sei. Eu não gosto desse tipo de técnica. Ele mostra o antes e o depois. E ele finaliza o vídeo. Gostou do nosso vídeo? Esse é um react. Muito pesado o vídeo, né? Mas esse é um react sobre ninfoplastia. Me acompanha no próximo. Até mais. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.